Eu vou fazer um intercâmbio. Oi, hoje é meu primeiro dia na empresa. Seja bem-vindo. Tô apaixonado. Ela mora do outro lado do mundo. A vida é cheia de novidades pra quem fala inglês. E aí, qual é a sua novidade? UNS. Inglês pra sua vida. UNS. Inglês pra sua vida.